E aí, Gany, muito boa tarde. Muito boa tarde, Cabral, e a nossa audiência também. Boa. Vamos começar falando sobre Estados Unidos. Estados Unidos divulgaram aí, foi divulgado o PPI, que é a inflação ao produtor, muito em linha com o que já era esperado. Talvez não teve nenhum tipo de movimento muito forte ali que motivasse essa questão aí de mudanças no mercado. Mas o PPI acabou reforçando sinais de moderação inflacionária, que a gente viu ontem no CPI. Mesmo assim, alguns direitos do FED ainda estão falando que a inflação está alta, a inflação está alta, não pode descuidar. Como vocês viram aí, Gany, como você viu esse PPI, essa inflação ao produtor e o que a gente pode inferir aí desses dados divulgados hoje? Olha, o conjunto de índices de inflação que tem sido divulgado ultimamente, não só esse, eles vêm ou ligeiramente abaixo ou eles vêm de acordo com o esperado. No entanto, é um patamar elevado ainda de inflação. Não é que, o Cabral fala bastante disso, não é que tem uma trajetória que a inflação é descendente. Quer dizer, está em linha, mas é como se ela ficasse flat em um patamar alto. Então, acho que é isso que tem motivado o FED numa cautela em falar em redução de taxa de juros. Por isso que a taxa de juros deve ficar elevada aí por mais tempo. Agora, se pegar esse conjunto de indicadores de inflação junto com os de mercado de trabalho, acredito que, e pela própria situação dos bancos atualmente nos Estados Unidos, com problemas de crédito e tal, eu acho que acabou o fim do ciclo aí. O ciclo acabou de aperto monetário. Agora, acabou não significa que estacionou em 5,25 é pouco. Porque é isso que é o ponto. Você simplesmente parou de subir, mas a taxa continua no patamar elevado.